Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que eu sei que todo mundo vai amar Porque vocês gostam desse vídeo de rotina, de morando sozinho Enfim, esse é um vídeo que a Patrícia Rodrigues me pediu Uma das inscritas pegou e mandou mensagem pra mim pedindo um vídeo Pra gente falar sobre gastos de quem mora sozinha O que eu fiz Eu fiquei um mês anotando tudo quanto é porcaria que eu gastava E quando eu digo porcaria, gente, é tudo mesmo Eu anotei tudo quanto é detalhezinho do que eu gastava Pra eu vir conversar com vocês sobre isso Vocês vão ter uma noção do quanto é um gasto de uma pessoa que mora sozinha Quem quer saber esses gastos? São as pessoas que querem, pretendem morar sozinha Ou são pessoas que pensam no futuro Pra saber se conseguem ou não se sustentar Pra quem pergunta, tipo, eu vivo do YouTube? Não, meus amores, eu não vivo do YouTube Se eu vivesse do YouTube eu estaria passando fome hoje em dia Porque eu acho que uma pessoa pra morar sozinha, viver do YouTube Ser casado ou o quê? Tem que ser tipo a Boca Rosa, a Nina Secret, por aí Porque, minha filha, eu não ganho quase nada Eu faço porque eu gosto de vocês mesmo Bom, gente, vamos começar assim O aluguel do local que eu moro custa R$550,00, incluso água e luz Ou seja, é R$550,00 mensal obrigatoriamente R$550,00 e pronto A faculdade, eu não gasto porque o meu é FES Então, não tem custo com a faculdade Só que a faculdade tem intenções E isso é uma delícia, né? Então, nisso eu gasto Então, bom Eu gastei R$22,81 em compras de mercado Coisinhas de semanais Porque eu gosto de comprar semanal Por eu ser ovo lácteo vegetariana Eu preciso de muita verdura, fruta, essas coisas E isso perde rápido Então, eu compro pra uma semana Na outra semana, eu compro mais verduras Enfim A compra de mês mesmo A minha mãe tinha feito Então, eu não tive aquela compra grande Porque aquela compra grande, gente Ela fica muito cara Ela fica em torno de R$200,00 e pouco R$300,00, mas ela a gente não vai falar A gente vai falar coisas mensais Que a gente precisa, tá bom? Qualquer coisa Se vocês quiserem outro vídeo Detalhadamente Com a compra mensal Eu coloco pra vocês E mostro tudo que eu comprei Numa compra Só me pedir aqui nos comentários Então, eu primeiro fiz uma compra pequena De R$22,81 Isso é catando as promoções Catando as coisas mais básicas Caçando promoções Eu gastei R$19,00 E R$19,00 em uma luva Pra lavar louça E pra lavar locais Tipo, eu tenho energia, gente Eu tenho energia de sabão Então, eu precisei pra lavar vazia E pra lavar o banheiro Que eu queria comprar outra luva Pra mexer nas coisas Então, eu comprei duas luvinhas E gastei dinheiro também Depois, eu gastei R$6,66 No mercado Eu acho que fui comprando coisa de lanche Eu não lembro bem Mas eu acho que foi Depois, eu gastei R$13,40 No almoço Porque não deu tempo de almoçar em casa Então, eu tive que almoçar na faculdade Então, eu gastei esse valor Depois, eu gastei R$12,45 No mercado Depois, eu gastei R$2,50 No brigadeiro Depois, eu gastei R$4,65 No exerox Aí, depois, eu comprei uma pizza E foi R$19,90 A pizza é barata Porque tem as pizzas da semana Mas, ainda assim, foi um custo Depois, eu gastei R$31,43 No mercado Depois, eu gastei R$13,00 Num galão de litro de água Daquelas águas Que a gente compra, sabe? Aqueles galãozinho azul Porque a minha mãe e meu pai não gostam Que eu bebo água do torneiro Mas eu até prefiro Pra não gastar dinheiro com água Não veio de necessidade Mas, eles não gostam Falar que vai passar mal e tal Então, a gente compra E eu gastei R$73,50 Com remédios R$73,00 não Mentira R$53,50 Com remédios Depois, eu gastei de novo R$23,67 No mercado Mas, isso foi uma semana Que eu fui bem econômica Que eu já tinha a minha compra feita Que eu comprei só os remédios Que acabaram Que eu fiz uma coisa mais básica Então, se fosse um mês Que eu tava realmente gastando Eu ia gastar muito mais Se vocês quiserem um vídeo Com dicas De como fazer Pra gastar menos Como fazer Pra economizar Eu posso estar fazendo um vídeo Pra vocês É só vocês me pedirem Porque não adianta eu ficar fazendo vídeo Se vocês não querem assistir Vocês têm que me dizer O que vocês querem assistir, né? Porque não compensa Eu ficar fazendo vídeo A toa Sem vocês terem interesse Então, se vocês têm algum interesse De alguma coisa Em relação a morar sozinha Vocês podem deixar aqui Mas, é basicamente isso Respondendo a dúvida Na nossa escrita Foi isso que eu gasto no mês E é um mês Meio que economizando A vida de morar sozinha É tentar economizar, gente Porque isso não fica muito caro Mas o que? Você acha, Jéssica Que passaria tipo de mil reais? Eu acho que não Poderia chegar a mil reais Só se eu tivesse comprado Alguma coisa Roupa Alguma coisa Que eu tivesse pagando por mês Como foi só compra de comida O que eu mais gasto É com comida mesmo Eu tô com calor, tá, gente? O que eu mais gasto É com comida mesmo E ainda me controlando Tentando comer o que tem em casa Foi basicamente isso Então, se vocês querem vídeos De como economizar e tal Pode deixar aqui embaixo Eu gravo pra vocês Gente, não me esqueça De me seguir no Instagram Porque lá eu vivo postando coisas No Snap A gente pode conversar por lá Lembrando que eu não passo O WhatsApp Mas eu converso com vocês Por direct Numa boa E se eu estiver enrolando Pra responder no direct É porque eu tô fazendo Alguma coisa de faculdade Eu tô muito ocupada Eu sempre tô no Instagram Eu sempre tô conversando com vocês Não esqueçam de curtir a fanpage E se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Gente, tem que ativar o sininho Aqui embaixo Senão meus vídeos vão sumir pra vocês Se vocês não tiverem ativado o sininho Então ativa Toda vez que chegar vídeo novo Vocês vão ver A partir de janeiro Vai ter três vídeos por semana E três posts no blog Por enquanto O blog tá com dois posts por semana Igual os vídeos Dois vídeos por semana Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijo Tchau